Oi gente, voltei aqui com mais um episódio de Amnésia E a gente tinha parado aqui nessa parte que eu achei essa... Essa lanterna? Lamparina Lamparina, muito obrigada Produção Produção Eu ia te chamar de consciência, mas isso ia ficar esquisito Tô com medo A outra coisa que vocês podem observar é que eu não tenho blusa de frio No outro vídeo... O que eu fiz? Quebrei, quebrei o negócio Droga de vidro No outro vídeo eu tava gravando com a blusa de frio do meu namorado Que merdaço Amor, tá tendo um terremoto abaixo, amor Ai meu coraçãozinho Meu coraçãozinho Ai meu Deus Vou passar correndo aqui Olha, será que posso pegar isso aqui? Vem, foi, sai de outro mundo Ok, vamos embora Ai gente, tô com medo Ele escreveu uma carta pra ele mesmo Ele escreveu uma carta pra ele mesmo Eu tenho que matar ele Eu tô lendo, calma Eu tenho que matar alguém, gente Ah, o negócio tá brigando Obrigada Como será que eu coloco na minha lamparina? Quero pegar isso aqui, ó É vela Ai Deus Ai meu Deus, ai meu Deus Eu tô com medo Ai, tá escuro Ah, tem que voltar, eu acho Pra onde que eu vou agora? Vamos abrir aqui pra ver se tem alguma coisa interessante Vem, vassoura Vamos voar Peguei mais fosso Não, vassoura Vem Vem, vassoura Vem Ah Tá bom Que nem isso aqui Nossa, tá muito escuro isso aqui Oi Ah tá, eu achei que era por aqui Não tem outra saída Tô procurando, gente Tô procurando Oi Cadê? Onde você tá vendo a alavanca aqui, pelo amor de Deus Ah Obrigada Ai meu Deus Gente, vai ver se não vai acontecer alguma coisa Meu Deus Meu Deus Tem barulho Deve ter alguém aqui Ah Ele tá lembrando You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum My most precious chamber, Daniel And it lies well beyond the refinery In fact It lies beneath the very stone of Brennenberg Embaixo da pedra de Brennenberg Ok Será que tem que ir? Será? Acho que é por aqui Tem que pegar pedra? Não dá Ah Refinaria Credo Não pode ser destruído com as mãos Ok Ok Nossa, nojento Onde será que é? Por ali Vamos explorar Ai meu Deus Tem gente gritando Não consigo Arquivos Oi? Não, não foi por aqui Que eu entrei Não foi Eu entrei pela parte de baixo Será que eu volto? Vamos Ai amor Outro lugar aqui Será que eu já passei aqui? Não Ai gente Esse lugar de escuro me dá medo Ai meu Deus Ai meu Deus Quadro Vela Aê Tem alguém Que eu tenho Meu amor Uma barata? É um verme Que nojo Querido Não manda nem pra me botar ele Deixa eu testar meu tacar livro Não dá Uma carta 16 de maio 1839 O sonho africano Continuou A plaga Eu gosto de ler Pra saber que vai acontecer É impossível A plaga Até a tarde Como o professor Herbert Managed A plaga A plaga É uma 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 plaga A estrutura de pedaço O professor Foi encontrado Amanhã Eu vou levar os homens A estrutura antiga Esperando A chegar A plaga Tá, aguarda Interessante Ai meu Deus Será que aquele bicho Me... Como é que se coloca? Acho que melhor eu voltar Acho que não é por aqui Deixa eu ver Deixa eu ver É uma alavanca Ah, a alavanca Ai gente Tô com medo Porque é muito bonito Destruído Queria muito saber O que aconteceu por aqui Ai, o que foi isso? O que é isso? Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai, sai, sai, sai Ai O que foi isso? Entra aí, entra aí O que é isso? O que é isso? Ficando a luz O que? Oi? Reino da Rússia Ai gente Eu vou ficar por aqui Eu tô com medo É muito esquisito isso aqui Espero que vocês tenham gostado Eu tô meia perdida Ainda tô descobrindo Eu vou pesquisar na internet Sobre esse jogo Porque eu tô meio confusa Bom, se você gostou Clica no joinha Se você gostou muito Clica no favorito Se você não é inscrito E gostou Também se inscreva Segue a gente lá no Twitter Que a gente Costuma ficar por lá Tô ficando no Skype também Meu namorado gosta de conversar Bom, então Por enquanto é só isso Beijos